O pão de forma encontrado especialmente nos supermercados é de origem inglesa. O formato e a textura desse pão são ideais para compor o lanche mais tradicional da Inglaterra, chá com torradas. Mas existem muitas variações para o pão de forma, a começar pelas farinhas. Pode ser de trigo, integral ou não, com grãos, doce, salgado, enfim, opções não faltam. Hoje vamos aprender algumas receitas. O pão de forma retangular com farinha de trigo e a massa semifolhada do croissant. Tiago Betim é chefe de confeiteiro e padeiro. É com ele que vamos aprender as receitas de hoje. A massa de pão de forma leva Você também vai precisar de Pessoal, já pesei todos os ingredientes do nosso pão de forma básica ou pão de forma branca. Eu vou colocar agora todos os ingredientes que já estão pesados na amassadeira. Vou reservar a minha manteiga para depois dos 5 primeiros minutos em marcha lenta. Vou adicionar aqui todo o meu leite. Lembrando-se que eu vou reservar mais ou menos 10% do meu leite. Se necessário, eu vou colocar o restante. Coloquei na marcha 1. Aperto o liga e vou colocar o timer para 5 minutos. Chegamos aí aos 5 primeiros minutos em marcha lenta. Então vou adicionar a minha manteiga. Passar para a marcha 2. Ligar e vamos por mais 7 minutos. Chegamos aí ao último minuto final. Vou conferir o ponto de véu. E também conferir a temperatura que a minha massa saiu aí da macera. Consegui uma rede de véu onde ela não está cedendo, não está rachando. Está bem elástica. É o ponto ideal então para a gente continuar. Vou tirar a temperatura da massa para ver se ela não vai passar de 27 graus. Bom, a gente está em 23.4, que é uma temperatura ideal. Vamos tirar a massa da macera. Olá moçada, terminei aqui a nossa massa. Tirei da macera. Vou colocar na superfície untada com óleo. Coberta para não ressecar. Deixar ela descansar por 30 minutos. Eu vou voltar a trabalhar com a minha massa de pão de forma branco. Para isso, a gente vai usar a forma de pão de forma. Como é que eu vou descobrir o quanto cabe de massa aqui dentro? Tiro a medida da altura, da largura e do comprimento. Vou multiplicar esses três números e vou dividir por quatro. Cheguei então a 400 gramas de massa crua, que é o que eu vou precisar para preencher o total dessa forma. Ok? Então a gente vai dividir a massa em porções de 400 gramas. Vou tirar um pouco desse excesso da primeira fermentação que teve, do primeiro descanso. Vou porcionar a massa aqui então em 400 gramas. Vou untar essas formas com óleo. Sempre importante usar um pincel de silicone e não um pincel de cerda, para que você não tenha contaminação aí na sua padaria. Tá? Sucessivamente eu vou fazer isso em todas as formas. Vamos dar sequência e modelar a nossa massa. Estica, dobra para dentro, vem, puxa, dobra de novo, vem. Ok? Para a nossa massa de pão de forma quadradinho, que é essa que tem tampa, eu vou juntar duas, somando 800 gramas. Eu já previamente medi, então eu vou usar o dobro de massa. Esse pão a gente ainda não vai tampar ainda, a gente vai deixar aquele fermento, quando ele estiver quase chegando na ponta, a gente vem e coloca a tampa previamente untada. E eu vou mostrar agora para vocês, de uma maneira mais prática e como vocês vão encontrar por aí em grandes padarias, usando a modeladora. Coloca na máquina, ela já sai prontinha. Pronto, meus pães estão devidamente acomodados nas assadeiras, agora eu levarei até a estufa para que fermente por aproximadamente de 30 minutos a 1 hora, dependendo da temperatura que está no seu ambiente de trabalho. Bom pessoal, deixei o pão fermentando por 1 hora, vamos então finalizar nossos pães. A gente passa um pouco de água por cima, para que as sementes grudem melhor no pão. A gente vai colocar a semente de gergelim e vamos fazer a pestana. Pessoal, 30 minutos de forno, 180 graus. Pessoal, o nosso pão saiu do forno, é importante lembrar que logo que ele sai do forno a gente desenformar, para que o pão possa esfriar rapidamente. Nos pães que eu não coloquei gergelim, eu vou pincelar a manteiga clarificada, para dar mais brilho e conservar um pouco esse pão por cima. Já está pronto o nosso pão quadradinho. Ficou com uma pequena falha aqui, normal, acontecem alguns pães. Os nossos pães estão prontos. Para consumo imediato, eles podem estar assim, quentinhos. Mas para embalar, é preciso antes resfriar. É importante indicar na embalagem as datas de fabricação e validade dos produtos. E agora, vamos aprender a massa semifolhada, que faz pães maravilhosos como o croissant. A massa semifolhada leva 2 quilos, 476 gramas de farinha de trigo especial, 495 gramas de água filtrada, 495 gramas de leite integral, 321 gramas de açúcar refinado, 49 gramas de sal refinado, 49 gramas de fermento biológico seco para massa doce, 12 gramas de mel, 99 gramas de manteiga sem sal. Você também vai precisar de 1 kg de manteiga sem sal para laminação e 30 gramas de óleo de soja ou desmoldante. Eu vou usar a manteiga, que a gente já pesou juntamente com todos os outros ingredientes e vou ensinar vocês direitinho a manipular essa manteiga. Para isso, a gente vai pegar a manteiga e, com a ajuda da espátula, a gente vai dividir a manteiga ao meio e a gente vai montar como se fosse um quebra-cabeça. E vamos sucessivamente fazer isso com todas as manteigas. O filme plástico ajuda bastante a gente a fazer a modelagem desse retângulo. Note-se que tem as divisórias aqui. Eu não quero elas, eu vou, com a ajuda de um rolo plástico, eu vou firmar bem. Ela vai ficar com uma textura que a gente chama de uma textura plástica. Ela fica maleável. Pessoal, terminamos de fazer a nossa manteiga para folhação. Eu vou reservar ela em refrigeração 45 minutos e vou dar sequência e bater a minha massa. Eu vou colocar agora todos os ingredientes que já estão pesados na amassadeira, reservando somente a manteiga que colocaremos após 5 minutos de batimento. Vamos iniciar batendo a nossa massa na marcha 1. Sempre importante tomar bastante conta do tempo. Está na hora então da gente colocar a manteiga. Agora eu vou colocar mais 5 minutos e a gente vai aumentar para a marcha 2. Mais 5 minutos em velocidade alta. Nossa massa já está bem homogênea. É importante lembrar que a massa folhada ou semifolhada, a gente não pode deixar ela, nesse momento em que está batendo a amasseira, chegar em ponto de véu. Ela tem glúten, mas não por completo. Conforme a gente está laminando, a gente está trabalhando glúten também. Então, se a gente trabalhar o glúten por completo na amassadeira, vai chegar na hora da gente abrir a massa na mesa e a gente vai ter problema. Então, agora eu vou tirar essa massa daqui e vou cobrir ela com filme plástico para não ressecar a massa durante a refrigeração. Pessoal, após uma hora, a gente vai voltar ao trabalho com ela. A gente vai precisar polvilhar a nossa superfície para que a nossa massa deslize bem. Eu vou abrir essa massa. A gente vai fazer um envelopamento, que é basicamente colocar essa manteiga dentro dessa primeira parte. Já consigo aqui envelopar tranquilamente. Vou tirar o filme plástico da nossa manteiga. Ajusta bem aqui, está sobrando um pouco aqui. Tiro o excesso de farinha. E vou então fazer o envelopamento. Fecha bem. Lembre-se que agora a parte linear, onde foi feita a junção entre as duas pontas, eu deixo nesse sentido aqui. E agora eu vou trabalhar a massa abrindo num sentido só. Lembrando-se que o rolo que você tem que usar é um rolo de policarbonato. Não é permitido o rolo de madeira na cozinha. Eu alonguei mais ou menos em três partes iguais. Então, como é que eu dou a dobra? A gente chama de dobra de livro ou dobra simples. Tira aqui o excesso da farinha. E venho com a outra parte por cima. E é isso. A partir daqui, uma hora de descanso em geladeira. Vamos para a segunda dobra na sequência. Agora a gente vai voltar para a segunda dobra. Lembrando-se do detalhe da farinha. Na primeira dobra, a gente dobrou a massa aqui nesse sentido. Novamente, quando formos dar a segunda dobra, nós viramos a massa e vamos dar agora outro sentido para a massa. Quando a gente bateu a massa, a gente não chegou em ponto de véu. Justamente porque nesse momento que eu estou trabalhando a massa, eu estou dando força nela. E gradualmente, eu estou trabalhando mais o glúten. Já tenho um comprimento legal na minha massa. Vou, então, seguir para a segunda dobra. Finaliza. Marco com o dedo, duas dobras. Ok? Vamos reservá-la na geladeira por mais uma hora. Pessoal, mais uma hora de refrigeração. Vamos para a terceira dobra da massa semifoliada. Lembrar que a última dobra a gente fez nesse sentido. Está aqui, fechou. Eu vou agora abrir ela nesse sentido. Pessoal, terminei de alongar a massa. Vamos aqui dar sequência à terceira e última dobra. Coloca, cobre com filme plástico. Vamos voltar de novo para a geladeira por mais uma hora. Agora, a gente vai fazer a modelagem final. Abrir bem essa massa. Vou começar os cortes para croissant e alguns modelos de Danish. Para isso, a gente vai precisar de uma carretilha de pizza e uma régua. Vamos começar pelas extremidades, que geralmente a gente retira. De altura para o croissant, normalmente a gente precisa de 22. E aqui, eu preciso de largura 10 centímetros cada. Então, eu vou cortar aqui 30 centímetros dessa massa. Essa parte, então, eu vou usar para fazer o croissant. Vou dividi-la ao meio. E então, marcar. Eu preciso de 10 centímetros de largura. Marquei 10 centímetros. E agora, eu vou marcar na metade. 5 centímetros. Ok? Primeira etapa, eu puxo a minha lateral. Alongo um pouco a minha massa. Pessoal, terminada a modelagem no croissant, nós vamos pegar 100 gramas de gema, 100 gramas de leite e iremos fazer um egg wash. E iremos pincelar por cima do croissant. Com a massa básica de folhado, é possível também produzir o Danish, um doce de origem dinamarquesa, que atrai o paladar de muitos brasileiros também. Só para o Danish, vou cortar quadrados de 10 por 10. Fiz 10 por 10. Trago a massa até a ponta da sua mesa. E com um vazador redondo. Um outro formato de Danish que a gente pode utilizar, é o catavento. Utilizar uma faca. Sem cortar o meio. A gente vai puxar uma das pontas até o centro. E vamos sucessivamente fazer isso. Pressionar bem o meio. Para facilitar, vamos transferir ele para uma forma. E então a gente finaliza e recheia eles. Só um detalhe, para esse Danish, é importante a gente fazer duas incisões aqui na parte de cima com a faca. Para que essa parte não venha voltar. Para esse daqui, eu vou colocar o pêssego em calda. E para o catavento, eu vou colocar geleia de framboesa. Ou não. Se quiser optar, ainda aqui a gente pode colocar egg wash ou não. Em alguns casos, quando se finaliza, pode polvilhar açúcar impalpável. Se eu for optar por colocar açúcar impalpável nessa borda, na finalização, depois de assado. Não há, então, a necessidade de estar passando egg wash. Terminado de rechear, vou levar o Danish, então, para a fermentação. Aproximadamente 40 minutos, então, depois vamos assá-los. Pessoal, o croissant e o Danish estão prontos. Vou colocá-los ao forno, na temperatura de 200 graus, por aproximadamente 18 a 25 minutos. Olha só, o croissant e o Danish estão prontos. Agora, é só degustar. Aproximadamente 40 minutos, então, depois vamos assá-los ao forno. Aproximadamente 40 minutos, então, depois vamos assá-los ao forno. Aproximadamente 40 minutos, então, depois vamos assá-los ao forno. Aproximadamente 40 minutos, então, depois vamos assá-los ao forno. Transcrição e Legendas Pedro Negri